5 Remédios Naturais para Baixar Colesterol Os altos níveis de colesterol no sangue aumentam muito o risco de sofrer de doenças cardiovasculares. Por isso, baixar o colesterol é uma das primeiras recomendações médicas para evitar problemas do coração. As taxas alteradas são um problema ainda mais grave se estamos com sobrepeso. Temos maus hábitos como o fumo ou o álcool. Nós alimentamos de maneira desequilibrada ou temos uma predisposição genética para doenças cardíacas. Neste artigo, vamos falar sobre 5 remédios naturais para baixar o colesterol no sangue naturalmente. Primeiro, alpiste para baixar o colesterol. O alpiste é mais conhecido como ração de pássaros. Mas existe uma variedade específica para consumo humano. Um alimento medicinal que se popularizou nos últimos anos devido a suas incríveis propriedades para combater os altos níveis de pressão arterial e de gordura no sangue, assim como as inflamações. Também é muito utilizada em dietas para emagrecimento. Além disso, o alpiste também ajuda a regenerar o fígado e o pâncreas, pois reduz os dívidos de colesterol no sangue, graças ao seu alto teor da enzima lipase. Sugestão de consumo leite de alpiste É fácil fazer leite de alpiste para consumo humano. Confira o passo a passo. Deixe as sementes de alpiste de molho durante a noite inteira. No dia seguinte, bate as sementes no liquidificador com água potável. Coe o leite de alpiste e está pronto. Podemos tomar um copo de leite de alpiste em jejum e outro antes de dormir. Segundo, cenoura para baixar o colesterol A cenoura é um vegetal muito bom para combater o colesterol elevado, por dois motivos. É rica em beta-caroteno que estimula a produção de vitamina A, um antioxidante que melhora a síntese do colesterol bom, ou HDL, e reduz os níveis de colesterol ruim, ou LDL. Também contém muitas fibras que é imprecedível na dieta para controlar o colesterol. As fibras ajudam o intestino a eliminar gorduras e toxinas através das fezes. Sugestão de consumo Salada de cenoura Você pode preparar facilmente uma salada de cenoura crua ralada, bastante saborosa e refrescante. É possível acrescentar mais vegetais, temperar com azeite de oliva e limão, ou com vinagre de maçã. Evite temperar suas saladas com sal ou molhos prontos. Terceiro, aveia Um alimento completo e amigo do coração. A aveia é um cereal excelente para a saúde, desde que você não tenha intolerância ao glúten. Contém bastante fibra solúvel, que ajuda a baixar o colesterol, LDL, assim como a cenoura. Não devemos nos deixar enganar por produtos industrializados, como biscoitos ou massas, que afirmam conter aveia, mas que também contém grandes quantidades de açúcar, farinha de trigo e gorduras, que aumentam o colesterol. Sugestão de consumo, café da manhã nutritivo. A aveia pode ser consumida crua ou cozida, em cremes, batatas e massas integrais. É ideal para ser consumida no café da manhã, com iogurte ou leite vegetal, frutas frescas e sementes. Quarto, alho Este é um alimento medicinal usado desde a antiguidade para múltiplas inflamações. O alho reduz os elevados níveis de colesterol, como também os de triglicérides, que podem estar muito relacionados. Sugestão de consumo crua e em jejum O problema com alho é seu aroma e sabor fortes e o fato de não ser bem digerido por algumas pessoas. Além disso, causa mau hálito, o que pode causar constrangimento. Para evitar esses problemas, o ideal é consumir alho em cápsulas. Caso contrário, recomendamos comer um dente de alho em jejum. Uma maneira prática e agradável de comê-lo é amassado e espalhado em uma torrada integral, com um fio de azeite de oliva. Quinto, gengibre Esta raiz exótica, aromática e picante possui vários componentes benéficos para a saúde. Assim, vale a pena tê-lo sempre disponível na cozinha. Seus antioxidantes ajudam a baixar o colesterol e evitam a obstrução das artérias. O gengibre evita que se formem coágulos de sangue e facilita a circulação geral do organismo. Sugestão de consumo Suco de gengibre Podemos beber o suco de gengibre cru misturado a outros vegetais, como em suco verdes, ralado sobre saladas, em chás ou em pó, como tempero em pratos com um toque oriental. Nossa sugestão é tomar todas as manhãs um suco de gengibre fresco com outras frutas e vegetais. Uma excelente combinação é o suco verde de maçã, cenoura e gengibre, mas também é possível combiná-lo com laranja, abacaxi, mamão papaya, hortelã fresco, banana, pera, frutas vermelhas, etc. É importante ressaltar que se você estiver tomando alguma medicação para o colesterol, precisa consultar seu médico antes de realizar qualquer alteração na dieta. Gostou das receitas? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.